Olá! Estou passando para lembrar você que as eleições do Sistema Conselhos de Psicologia estão se aproximando. A consulta nacional para o Conselho Federal e as eleições para os Conselhos Regionais de Psicologia serão realizadas entre os dias 23 e 27 de agosto. A escolha acontecerá apenas online. Para votar é muito simples. Basta acessar o site eleiçõespsicologia.org.br. Escolha o seu Conselho Regional e clique em Votar. Para acesso ao ambiente de votação, você precisará utilizar sua senha de acesso. Caso não tenha recebido o link para geração de senha ou não se lembre dela, não precisa se preocupar. É possível receber por e-mail ou SMS o link para geração de uma nova senha. Por isso é muito importante que você mantenha todas as suas informações atualizadas. Assim, caso não tenha recebido o link para geração de senha ou a tenha esquecido, clique em Não tenho minha senha de votação. Digite o seu CPF e clique em Escolher forma de envio. Na tela seguinte, você define se quer obter as orientações por e-mail ou por SMS. Siga as instruções que você recebeu no dispositivo selecionado. Agora já está tudo pronto para você votar. Escolha no topo da página a opção Votar. Informe seu CPF e a senha. Clique em Iniciar votação. Primeiro, você vai votar para o seu Conselho Regional. Escolha a chapa da sua preferência e clique em Avançar. Depois é hora de votar para o Conselho Federal de Psicologia. Escolha a chapa que você quer e clique novamente em Avançar. Você será redirecionado para a página de Confirmação. Confira se as opções selecionadas estão corretas e confirme o seu voto. Ao terminar, você pode imprimir o comprovante. Ficou com alguma dúvida? Confira as respostas para as perguntas mais frequentes. E não se esqueça! A votação começa às 8 horas de 23 de agosto e se encerra no dia 27 às 17 horas, respeitados os fusos horários das diversas regiões do país. Ah! Profissionais com alguma pendência ou que não conseguiram votar pelo próprio dispositivo poderão comparecer aos pontos de apoio à votação disponíveis nos Conselhos Regionais de Psicologia. Essa opção estará disponível entre 23 e 27 de agosto, das 8 às 17 horas, respeitados os fusos horários das diversas regiões do país. Para mais informações, acesse o site oficial das eleições 2022 do Sistema Conselhos de Psicologia. Participe! Seu voto ajuda a definir o futuro da psicologia brasileira.